É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Orar por prosperidade te ajuda a retirar da mente crenças limitantes, conceitos negativos, pensamentos, imagens, frases que você possa ter ouvido ao longo da tua vida e que hoje exercem um poder na sua mente subconsciente, te colocando para baixo, desanimando, trazendo sentimentos de medo e incapacidade e, consequentemente, impedindo o teu crescimento profissional, emocional, financeiro e espiritual. Olá, Li Falcão aqui com você para orarmos juntos a oração poderosa que abre nossos caminhos para a prosperidade, invocando o Arcanjo Uriel para que abra nossa mente, nosso coração, nossa alma, para receber a abundância do universo. Invocar o Arcanjo Uriel, cujo nome significa chama de Deus ou fogo de Deus, enquanto oramos por prosperidade, é iluminar nossa mente com um esclarecimento divino. Uriel também pode ajudar a cicatrizar sofrimentos e a reparar os males do coração, além de fortalecer os fracos, os inseguros e os injustiçados. Respire profundamente, conecte-se com sua essência, imagine-se diante da proteção divina e nos braços do amor de Deus. Oremos juntos, então, pela sua prosperidade, invocando primeiramente Uriel para que esteja conosco e leve nossas preces até Deus. Arcanjo Uriel Coloque em minha vida a santa chama da alegria e da felicidade. Não deixe com que eu viva aos cantos chorando e me deprimindo por tantas coisas ruins da vida. Faça com que eu me torne mais feliz e mais contente com tudo que tenho e com tudo que eu conquistei até aqui. Não permita com que eu fique sofrendo ou passando por momentos difíceis em minha vida. Faça com que, onde eu for, eu espalhe a alegria e a boa vontade que o mundo precisa. Coloque no meu olhar a chama da felicidade para que todos os meus amigos saibam que eu sou uma pessoa abençoada. Senhor, eu me coloco na Tua presença com humildade e fé e Te peço que olhe para a minha vida e se há algum inimigo revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Eu quero abençoar agora, Senhor, todas as pessoas às quais eu tenho contato e convivo. Você que deu seu poder de cura aos seus santos anjos, especialmente ao arcanjo Uriel, agradeço por ter colocado em meu caminho esta oração para assim manifestar os meus pedidos. Oh, arcanjo Uriel, filho de Deus, pregador da palavra, protetor das almas em tristeza, peço-lhe nesta oportunidade que traga prosperidade para a minha vida, para os meus negócios, a minha profissão e toda a minha família. Sei que o seu maior poder é conceder felicidade no domínio monetário, por isso, de braços abertos eu lhe digo que estou disposta, estou disposto a aceitar todos os desafios que você coloca no meu caminho, porque sei que conto com a sua celestial companhia e providência. Mostra-me o caminho para a prosperidade e o sucesso. Arcanjo Uriel, pode me guiar no caminho certo para a excelência e isso é exatamente o que eu preciso agora. Arcanjo Uriel, peço que me proteja e me afaste de todas as falsas proposições de negócios, afaste as obras com mentiras e enganos. Só você conhece as verdadeiras intenções das pessoas. Amém. Sei que coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento e eu aceito, acolho e manifesto o seu poder, Senhor, porque Tu és o Senhor do impossível e sei que fará o impossível para mim. Quando descanso minha mente, meu corpo e minha alma em Ti, tudo fica mais fácil. Eu conquisto os meus objetivos com muito mais facilidade. Vivo minha vida com muito mais alegria e calma, serenidade e harmonia com todas as pessoas à minha volta e com todo o universo. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução e todas as dificuldades que já passei me foram necessárias para o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. Hoje, entendo que tudo o que vivi foram frutos das escolhas e hoje eu escolho a mim. Eu escolho ser feliz, eu escolho viver em abundância e ter pensamentos de positividade, prosperidade e muito sucesso. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competências, sabedoria e muita inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Agradeço, poderoso Deus, por todas as bênçãos que envias agora para a minha vida e as recebo de bom coração. Supero qualquer tipo de obstáculo com o seu poder, Senhor, e diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. Eu não me importo com a opinião dos outros, pois cada um olha a vida do seu ponto de vista. Eu tenho o direito de pensar e escolher os meus caminhos. Através da minha mudança de pensamento e atitudes, recebo surpresas maravilhosas e oportunidades incríveis chegam agora na minha vida. O poder divino se manifesta agora na minha vida através dessa oração. Eu sou uma pessoa saudável e eu me sinto saudável. Eu vibro agora na saúde e manifesto também a saúde. Tenho uma saúde próspera, pois meus músculos, minhas células se renovam normal e ordenadamente. Assim como os meus hormônios, meu organismo funciona harmonicamente e eu sou somente saúde. Eu sou paz, vivacidade, beleza e alegria. Minha vida, meus negócios sempre prosperam, pois eu confio no Senhor, mas faço a minha parte todos os dias, acordando com alegria de viver. Eu aprendi e sou grato. Eu sou grata simplesmente por estar aqui nesse planeta. Por isso, todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente, a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanches de abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Deus abençoa a minha prosperidade, o meu dinheiro, porque Ele sabe que eu o uso com sabedoria e consciência. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento. Isso contagia e espalha prosperidade e otimismo para todos aqueles que eu convivo. A riqueza está aqui. O universo é perfeito. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão por tudo que vem para mim agora. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos, pois Deus é um Deus de abundância e prosperidade. Eu sou. Eu sou. Eu posso. Eu sou e confio. Eu realizo, porque Deus é o eu sou. E Ele é. e habita em mim. Amém. E o decreto que minha vida é um banquete e nela só há espaço para fartura. Vibro energia, vitalidade, nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência em tudo que vem até mim. Tudo flui com facilidade e alegria. Eu tenho eu tenho muita criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho muitas ideias e as pratico para ajudar o próximo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda energia negativa alheia em fortalecimento do meu ser e do meu espírito. elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos, hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitaram durante muito tempo e de culpas que me causaram mágoas, traumas, medo. Permito abrir meu coração tendo mais confiança e mais fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com outros seres e comigo mesma e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa todos que me magoaram e peço perdão a quem magoei. principalmente a mim, pois eu me curo, curo o próximo e curo o mundo. Eu honro e vibro o amor a todos. Me tranquilizo, pois estou no presente, tendo mais percepção às belezas da vida, tendo mais atenção à minha vibração também. Deus Deus por mim, me conduzindo à cura e à abundância. E digo agora com muita sabedoria e amor, universo, como pode ainda ser melhor? Mostra-me que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés eu seja envolvido, eu seja envolvida por uma corrente de riqueza, abundância e prosperidade. Derrama sobre mim o dom da prosperidade, serena, humilde, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. e que o anjo da prosperidade me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha a prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque Tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante a prosperidade virá em todas as direções e em avalanches de abundância. A partir de agora o meu destino está selado porque sou o Filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar uma pessoa próspera e feliz. Eu creio, eu aceito e determino que tudo o que digo nessa oração já é realidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou em processo para atrair tudo que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo que desejo para trazer mais alegria e liberdade à minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir bem que me faça sentir melhor que me faça ter uma vida próspera divino arcanjo Uriel ilumine todas as minhas células ilumina todo o meu corpo para que ele seja sadio iluminado e forte seja um instrumento fiel da minha alma que todos que se aproximarem de mim sintam a força e o amor da minha aura eu desejo servir ensina-me a aquietar a minha mente minhas emoções todas as minhas energias que eu possa canalizar a energia cósmica para vertê-la nos meus irmãos que precisam de ajuda Arcanjo Uriel assim como Jesus se isolava para orar que eu possa orar no silêncio e receber a força e o poder espiritual Arcanjo Uriel dê-me a paz imensurável e a compreensão de que eu sou o encarregado de melhorar minha vida e meus assuntos que eu possa compreender que a provisão está ao nosso dispor que Deus é a fonte da prosperidade que o homem nascido a sua imagem e semelhança é merecedor Arcanjo Uriel ajude-me a abrir as portas da abundância de bens materiais e espirituais para me elevar acima dos meus próprios temores e tornar-me um filho digno de um poderoso Pai que é Deus Arcanjo Uriel solicito a graça faça agora o seu pedido por três vezes pelo amor do mestre Jesus pelo amor que existe em meu coração que meu pedido seja concedido assim seja essa oração é realizada em nome de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo conduzida pela graça da proteção do nosso guia e mentor arcanjo Miguel com o poder dos arcanjos Rafael Gabriel e Uriel para a minha alegria prosperidade abertura de caminhos oportunidades saúde paz e muito amor amém 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 amém